Cortes ou Ludmilla dorme e pede indicação da esposa Bruna ao paredão. Após assistir o jogo do Flamengo pela Supercopa do Brasil, a cantora acabou dormindo e não viu o líder Lucas colocar a esposa na berlinda. Ao acordar na manhã dessa segunda-feira, a Ludmilla se mostrou surpresa ao saber que Bruna Gonçalves está entre os emparedados e fez um apelo para os fãs. E nada contente com os internautas que chamam Bruna de planta na web, ela também rebateu. Mano, o Bolin escolheu esse elenco lá na floresta da Tijuca, todo mundo é planta, cara. Apelando mais um pouquinho, Ludmilla também prometeu fazer um Lud Sessions, caso a sua esposa permaneça no reality. Vou ficar nesse paredão. Olha o que eu tô fazendo aqui, Bruna. O que você me faz fazer, Bruna? Se a Bruna ficar nesse paredão... Eu vou fazer um Lud Sessions novo. Vai ter Lud Sessions novo com uma pessoa muito foda. É, eu tava segurando. Só que não está colando não, galera, porque grande parte do público quer que Bruna saia do Big Brother Brasil 22. E por último, levantou uma hashtag Fora Gustavo, né, galera, pra complementar. Companhia prestativa, ajuda dentro da casa. Cara, o bagulho é ficar Bruna e Fora Gustavo. Fora Gustavo, e conto com vocês. E a pergunta que não quer calar. Você deixaria o BBB 22 flopar por um lançamento da Ludmilla? Deixe nos comentários. E caso esteja passando hoje por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar conectado nos próximos vídeos. Agradeça a companhia de vocês e um forte abraço! Agradeça a companhia de vocês e ative o sininho para 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 o